Hey, meu nome é Jeff Oli e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal pessoal O seguinte, a atualização 2.7 do Venglory acabou de sair e com ele foi lançado 4 novas skins Além também de um novo herói, fiz até um vídeo ontem falando sobre ele Se você ainda não viu, dá uma conferida aí que tá aparecendo no card nesse exato momento E hoje é o seguinte cara, eu ainda não brinquei com nenhuma dessas skins Nem com o herói novo Reza, porque eu ainda não tenho eles no meu inventário Então vamos tentar conseguir eles Bom, eu posso comprar eles, porém eu quero abrir baús Eu tô com alguns baús aqui e eu tenho 3 chaves na verdade do baú misterioso raro E também vamos abrir aí alguns baús épicos E vamos ver se eu tenho sorte e consigo algumas skins aqui nesse baú E quem sabe também um novo herói, vai ser muito bacana Antes de tudo eu peço que você deixe aquele seu joinha, o like e comente aqui abaixo O feedback sobre o vídeo, qualidade de áudio e vídeo O feedback de vocês é muito importante e o like me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de VG Aqui para o canal e se você também curte essa série aqui do canal abrindo baús Bom, não vamos enrolar muito não cara, vamos logo abrir aqui os baús Tem 3 chaves como vocês podem ver aqui do baú misterioso raro Então vamos começar por ele, vamos usar aqui a primeira chave Cara Ah, saiu a Gwen cara, repetiu Vamos novamente Opa, segura Na outra vez virou todos de uma vez, eu não entendi bem o porquê, mas beleza, vamos lá E não é mentira Mentira cara Olha isso No segundo baú raro com uma das chaves que eu tinha cara Observem esse cara aí do lado Ele tá todo feliz porque conseguiu ganhar o Reza O novo herói de Vanglory que acabou de ser lançado Teve atualização hoje E ele acabou de ganhar esse herói em um baú raro Realmente é uma coisa muito boa Ele acabou economizando dinheiro Sabe de nada inocente Mal sabe ele que a alegria de pobre dura pouco Já já vocês vão entender por que eu tô falando isso Afinal, rapadura é doce, mas não é mole não papai E foi de primeira, eu só cliquei aqui, a primeira carta que eu virei dele Já foi logo de cara o novo herói Então já deu muito bom Já economizei 900 ice nessa brincadeira aqui E olha que ainda tem mais uma chave aqui E também 4 skins que vamos tentar ganhar A skin que eu quero ganhar aqui nesses baús é a skin da Rona Que tá bem cara, então a melhor forma de conseguir economizando é aqui no baú Vamos abrir mais uma carta Opalas E glory Essências E mais opala Beleza, cara, já ganhei o dia Já ganhei o dia aqui Vamos abrir mais um e ver o que é que vem aqui Cara, o baú épico ele é muito bom Ele dá skin e herói garantido Porém, pra quem já tem muita coisa Eu acho que o baú raro aqui compensa mais por ser mais barato E geralmente pra mim a cada 3 ou 4 baús Vem coisa boa cara Acredito que agora aqui não vai vir nada especial Pois acabamos de ganhar Ó, veio o sol ali Skin rara, mas eu já tenho Ok, tá aí Vamos abrir agora aqui um baú épico Isso aí cara, vamos pensar alto agora Vamos abrir 3 baús épicos, beleza? Vamos lá, primeiro ganhamos aqui glory 12 horas de glória em dobro Aguim, heroína, mas já tenho O adagio também já tenho Ok, foi só isso que veio por enquanto Vamos abrir agora mais um baú épico E ver o que vem por aqui Cara, o baú épico ele é muito caro E é bem difícil vir alguma coisa bacana Que você ainda não tenha no seu inventário Como você tem muita coisa Ó, tá vendo? Tá repetindo muito Vamos abrir um raro agora Cara, eu tenho que ganhar uma dessas skins Ahn Nada Nada Mais glory Opala E 12 horas de glória em dobro Mais um baú raro Eu só vou gastar 4 mil, cara Se der 4 mil e não conseguir Eu vou deixar esses 4 mil Pra eu comprar algumas skins Ok, e abrir aqui tudo de vez sem querer Vamos abrir aqui mais um baú raro E... Nada Nada Hum... Ah cara, veio o rei imortal Mas eu já tenho Beleza Vamos abrir aqui mais um baú raro E... O que será que vem dessa vez? Opala Opalas O Taka E... Ok Nada que eu não já tenha Cara, vem, vem Tem que vir uma das novas skins Não me trola não Não me trola não Ah, tá de brincadeira comigo, véi Vamos lá Mais um, mais um E... Glória Opalas Alaira, cara Não, não Não, não trola, cara Não trola Eu quero uma skin nova Ah, Keterine Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui Rapidão Vamos olhar quanto é que tá custando As skins O novo herói eu já tenho O novo herói eu já tenho Então não preciso mais comprá-lo E a skin do Fortress e da Celeste Tá numa promoção aqui Que comprando os dois Você paga apenas 1600ais E é bacana, cara A promoção é bacana Porém não tem mais nada Sobre as outras skins Então vamos dar uma conferida Galera, eu vim olhar aqui Como é que tá a skin da Rona Quanto ela tá custando E na verdade ela ainda não tá disponível A única forma de conseguir essa skin É lá abrindo os baús Por enquanto E futuramente ela vai ser liberada Bom, agora vamos dar uma conferida aqui Na skin da Grace E ver se tá disponível Também não está disponível Apenas por baú Cara, já que é apenas por baú Vamos comprar aqui os baús E quando sair Se eu não ganhar Quando sair eu compro, véi Eu só vou deixar o dinheiro suficiente aqui Pra comprar as outras duas skins, beleza? Ok, combinado então Vamos abrir aqui Vamos abrir o baú épico agora Sim, cara Mil ice Vamos lá Ah, não Trolou, trolou Mais um, cara Mais um Vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Não, barum não, cara Ah, trolou Trolou forte, cara Véio Não tem como Não vai vir Já perdi as esperanças O melhor se fazer agora aqui Pra não desperdiçar todo o meu dinheiro Quando tiver disponível a skin da Rona E também a skin da Grace Eu irei comprá-las Enquanto isso Vamos garantir aqui A skin da Celeste E do Fortress Que serão A que irei gravar futuramente E tá aí A skin do Fortress E a skin da Celeste Borboleta Fechou, cara Fechou Agora ficou bacana Beleza Conseguimos aqui Duas skins E o novo herói Acabei infelizmente Gastando muito dinheiro E não consegui Nenhuma das skins novas Nos baús Apenas O novo herói ali Dei muita sorte Mas isso, pessoal Não é porque os baús São ruins, cara Os baús são muito bons Como vocês viram ali Repetiu bastante herói Bastante skin Mas por que repetiu tanto? Porque eu já tenho quase tudo no jogo Só pra vocês terem ideia aqui Eu já tinha todos os heróis Exceto o Reza Então ganhei ele Agora completou Então toda hora vai ficar repetindo o herói Porque eu já tenho todos E as skins Existem 113 skins No total Aqui no VG E desses 113 skins Eu tenho 110, cara Apenas 3 skins Faltam no meu inventário Que é da Alpha Da Grace E essa nova agora Da Rona Então as possibilidades De repetir skin A todo momento Cara É muito alta E as chances De conseguir apenas Essas 3 skins Cara São bem pequenas Cara São bem pequenas Então não é fácil Conseguir essas skins Abrir baú épico E raro Vale muito a pena Pra o pessoal Que tá começando agora Ou então Pra o pessoal aí Que tem menos de 50 skins Pra quem já tem aí 80, 90 Cara Eu acho que não é lá Um bom investimento É melhor comprar skin Indiretamente mesmo Outra coisa que tivemos Nessa nova atualização Foi o reembolso Do glory Que você gastou Nos talentos Se você gastou Digamos que 100 mil Foi reembolsado Na sua conta Cerca de 80 mil Mais ou menos Eu acho que isso aí Não funcionou muito bem Pois o meu reembolso Não foi exatamente Aquilo que eu gastei Gastei em torno De 70 a 80 mil Glories em talentos Sim Eu gastei esse dinheiro todo Mas por que eu não tinha No que gastar, cara Eu tava com muito Glory Já que eu já tinha tudo No jogo Skins Heróis Então tava sobrando Glory Então gastei tudo Nos talentos, cara E desse 70 a 80 mil Glory Que eu gastei Apenas 25 Voltou pra minha conta E pelo que eu vi Lá nas notícias Viria muito mais Como gastei em torno De 70 a 80 Acredito que pelo menos 60 mil Eu iria receber de volta E não foi bem isso Que aconteceu Como vocês podem ver Aí nesse print Que está aparecendo Na sua tela Nesse momento Acabei ficando um pouco Triste com isso aí Eu tava com a expectativa De recuperar muito Daquele dinheiro E pra ser sincero Não foi lá Um grande investimento Os talentos Estavam custando muito Mas muito caro mesmo Cara Uma fortuna Para você ter todos Os talentos maximizados Eu acho que você Teria que gastar Pelo menos Sei lá Um milhão e meio De glory Pra deixar sua conta Full É bem difícil E não valeria Tanto a pena Assim Bem melhor Você investir Em heróis E skins Vamos dar uma conferida De quanto é Que ficou os talentos Agora Pois a promessa Da 100 Foi de diminuir Os valores Vamos dar uma conferida Aqui Deixa eu ver O talento da Kestrel Aqui Ó Tá bem Mais barato Agora sim 10 glory Ali É realmente Um valor Bem baixinho Mas vamos ver Um herói Aqui Que tem uma skin Lendária Quem é que tem Skin lendária Aqui Quer dizer Talento lendário Tem um aqui Do Vox Que tá custando 3 mil Aí já tá custando Um pouquinho mais caro Agora meu bolso Aqui já chora Já diz aí Pera 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 Que agora Complicou um pouquinho 3 mil Acho que ainda Tá um pouquinho caro Mas comparado Ao que estava antes Que se não me engano Para evoluir Aqui um talento lendário Você gastava Em torno de 8 A 11 mil Eu não tenho certeza Mas acredito Que era mais ou menos Isso aí Ah e eu sei Que vocês querem ver Uma gameplay Com um novo herói Pode ficar tranquilo Aí que ainda Hoje irei gravar Uma gameplay Com esse herói E amanhã Meu dia e meia Vai tá aqui No canal Linda e maravilhosa Ainda tem que testar Esse herói Para não fazer feio Com vocês Vou estudar bem Suas habilidades E fazer uma gameplay Maneira Aqui para vocês Beleza Então é isso Jovens Por hoje é só Isso aqui foi um vídeo Rápido Apenas para mostrar As novidades Também abri aqui Uns baús E tentar a sorte Eu tive sorte No início Mas depois Acabei gastando Uma fortuna E foi muito azar Ganhei nada Mas pelo menos Ainda economizei E consegui Garantir ali A skin do Fortress E da Celeste Resta apenas Esperar o lançamento Da skin Da Rona E da Grace Assim que ela estiver disponível Eu irei comprar As duas Infelizmente Meu Ice Agora ficou Pouquinho Tenho R$ 1.399 Ali Acredito que Só vai dar Para comprar A Grace E a Rona Meu amigo Vai ser bem complicado De conseguir Muito obrigado Pela sua atenção E por dedicar Mais um pouquinho Do seu tempo Aqui A mais um vídeo Do canal Não se esqueça De avaliar esse vídeo Deixa aquele seu joinha E comenta aqui abaixo O que você achou Sobre o mesmo Até a próxima E nos vemos Em Halseon Fold Tchau